Posso entender? Adaminó, então eu peço a você para formar um exército para lutar contra os gregos e você me faz um cavalo de pau? Isso aqui é uma guerra ou é um parto de diversão? Calma, majestade! Isso aqui foi uma ideia de Ulisses e de Aquiles! O quê? Sim, Aquiles! Aquelas duas bestas! Onde é que você estava com a cabeça para... para poder aguentar a cabeça daqueles dois? Calma, calma, o senhor está muito nervoso, calma, sabe o que é? Eu acho uma boa ideia, isso é uma ótima ideia, porque com este cavalo de pau nós podemos fazer a nossa vingança. Será a vingança de Troia! Com um cavalo de pau? Sim, majestade! Meu Deus, não! Não chore! Calma! Dez anos que o padre raptou a minha esposa! Calma! Coitado, o Leandrador está todo machucado, todo estragado! Calma, Bete! Calma, Bete! Você tem calma, excelente! Ulisses! Onde está Ulisses? Ulisses! Maldito! Onde está? O que é isso? Não vai! Mas o que é isso? O que está acontecendo? A saída do cavalo não era por cima! O senhor que é general, nós é saudade, sai mesmo por qualquer lugar! Nós sai pela estrada de serviço! Maldito, cavalo! Maldito, cavalo! Vamos, quer exame isso? É uma ordem! Calma, Bete! Calma! Respeito, sua majestade! Seu Menelau, apresentando aqui, Ulisses, Maldito, San Josep, colesterol, não imagina isso! Opa! Existe o treino de Karate, eu não canto com os braços, eu estou treinando Karate e não posso mais bater com as cotinhas! Calma! Calma! Ai! O que é isso? Ai! Ai! Dá licença! Ai! É mais um destaque de escola de samba, é? É! Dez! Nota dez! Nota dez, eu entendo! Calma! Eu não sei o que eu estou... Eu não sei o que eu estou... Calma! Calma! Sacado! Vem conta para o meu general! O que houve aqui, Ulisses? Eu preciso saber o que houve! Uma pergunta para mim! Vamos, diga! Diga para mim o que houve! Aquele é o... Aquele é o aqui... Não, aquele é aquele! Vamos, diga! Eu quero saber o que houve! Você quer saber? Sabe o que foi, seu gerente? Gerente, irmão! General! Pois foi, seu... Respeite-me como general! Pois foi, muito bem! Vamos! Seu gerental! Eu quero saber o seguinte... Eu estava jogando futebol... Aqui, com o meu amigo aqui... Foi! Ele estava no time pro... Eu no time pro... Foi! Aí ele pega a bola, passa por um, passa por dois, passa por três... Quando ele fica de frente à dor... Eu aguentei e fui no palcanhar do artista! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Vossa excelência tem que confiar em nós Ai, como confiar em vocês? Pares, rapidou a minha Helena O que vocês têm que eu faça? Quem é que roubou pela mulher do homem? Pares! Pares! Ínfares! Ganhei! Ganhei! O que é isso? Calma, calma Vossa excelência é tão razão Troia, sim, Helena Não é mais Troia Nós todos amamos, Helena Mas eu tenho impressão Que tem um oficial aí que solicita Eu não posso mais viver sem ele Eu não posso Mas, verdade, me permite a tua parte Passei o resto da noite a te amar Helena, Helena Início! Início! Eu não posso mais Eu não suporto mais Eu vou querer água Eu quero água Você silêncio, você quer água? Pois não, seu doutor Menelau O senhor quer água? Quero água Você quer água, doutor Menelau? É água Menelau com gás ou sem gás? Mecê-lhe-se! Calma! Eu estou aqui Eu estou aqui Como? H Menon Excelência Posso lhe pedir um favor em particular, Sérgio? Eu mereço Por favor, Excelência Não me chame de H Menon que eu não gosto Eu prefiro que me chame de H H? Eu tenho uma espada no chão Mas eu tenho uma vasta impressão Que esse H Menon camufla Não, a graça Ele é uma gracinha É uma gracinha Não deixe o Aquiles bater mais continência Senão vai acabar arrancando a cabeça Por cima do pescoço É isso mesmo Pare com isso Pois é Estou passando com os ouvidos aqui Quais são os planos Que esses dois cabeçudos aí tem Para tirar a Helena dos meus queridos? Eu acho um plano muito bem rolado Por isso que eu deixei Fizeram esse cavalo de pau Esse cavalo de pau Nós levaríamos até a frente da cidade Aí eles olharão e pensarão Que foi o quê? Um presente de Troia Aí eles pegam um cavalo E puxam um cavalo para dentro da cidade E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL